Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelbis, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, vocês me pediram muito pra fazer uma comparação de eFootball e UFL, tá, rapaziada? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os dois jogos e sobre a comparação entre eles principalmente, é claro, levando em aspectos no seu lançamento já que o eFootball já tá aí há três anos, então seria uma baita de uma covardia sem falar que a Konami é uma empresa muito maior do que a Strikers que está se aventurando agora em jogos de futebol. Mas pelos dois serem free-to-play, eu acho, sim, que os dois são um concorrente diretamente um do outro. Não tem como falar de EFC nesse caso, tá, rapaziada? Que são dois jogos completamente diferentes. O EFC, como sabe, é pago, é um jogo bem mais completo, é o que nós já conhecemos de FIFA. Agora o eFootball e o UFL, meu amigo, estão ali na mesma categoria, né, cara? Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Só lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia dos jogos de futebol que estão pra sair em breve. Aqui você vai acompanhar tudo de UFL, Fútbol e EFC. O próprio FIFA também tá pra sair, né, cara? O Goz também tem os muitos jogos de futebol pra saírem em breve. Então se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal. Compra o patch também, garante o patch que tá aqui na descrição também, que vocês viram no início do vídeo. E vamos lá. Por que eu decidi fazer essa comparação de UFL e Fútbol? Porque muitas pessoas me perguntaram, Bom, Manoelba, pra quem gosta de jogo de futebol, quer jogar um jogo gratuito, qual é a melhor opção? É claro que, como vocês sabem, eu esperei a beta de UFL se encerrar para poder estar testando um pouco mais para trazer uma análise definitiva. Então nesse vídeo vocês vão ver falando mais sobre UFL, até porque o eFootball já tá aí há bastante tempo, já dei minha opinião do eFootball já diversas vezes. Então eu vou falar um pouco do UFL e depois vamos fazer uma pequena comparação entre os dois jogos que pra mim são os concorrentes diretos, né, cara? Primeiramente, sobre o UFL, né, cara? Ele já se encerrou a sua beta, então pra quem testou, quem testou, quem não testou, vai ter que esperar novamente, né? Uma nova beta ser disponibilizada ou quem sabe já o lançamento oficial do jogo. Mas o que deixou para a maioria das pessoas, pelo que eu pude ver, foi uma sensação de quero mais, né, cara? É claro que nada está perfeito, nada está maravilhoso, e nada também está lá muito interessante, vou ser sincero. Interessante tá, só que não está já muito divertido, mas como eu falei pra vocês, tem que abrir o coração, tem que saber que é uma beta fechada, uma beta aberta, de um jogo que será free-to-play e de uma empresa novata no mercado, né, cara? E muitas pessoas que testaram a beta fechada ou não tiver oportunidade falaram que o jogo melhorou em 100% ao que ele tinha se apresentado anteriormente. Então já é um ponto positivo, levando em consideração que até o seu lançamento novas evoluções vão acontecer. É claro, ele tem muitos pontos negativos, né, cara? Muitos pontos negativos que incomodou, sim, a rapaziada e fez até virar memes. Nem chegam nem perto na comparação. Como foi o fútbol no seu lançamento, que o fútbol foi um meme completo, mas o FL ali, os efeitos sonoros, fez a galera atirar bastante sarro, as narrações também, particularmente, eu não achei muito legal as narrações. Ele chutou a bola de longe, mas sem força. Falta claríssima, o apito veio bem em cima. Ele tem que agradecer, o adversário não se machucou feio. Mas fez a galera atirar muito sarro, falando que é o burro do Shrek que estava comentando, né, cara? A partida de futebol. Então, isso realmente parece que eles fizeram num tom cômico mesmo. Parece que não foi algo que realmente foi pra ser extremamente profissional, né, cara? Como a EA faz conquistar o Vilânio, que é o Ribeiro. Um trabalho profissional que tem algumas tiradas ou outra ali, mas parece que foi realmente num tom cômico, como a EA Sports fazia com o Thiago Leifert, né, cara? Nada muito profissional. Algo que você está jogando e tem um cara ali comentando como se fosse seu amigo. Algo realmente parece que nessa pegada. É claro que o jogo tem muitas coisas muito positivas. E se a gente for comparar já com o lançamento do E-Football, pra mim o E-Football saiu uma versão muito mais promissora do que o lançamento da versão final do E-Football. Que fique bem claro, tá, rapaziada? E o E-Football só se encontra na sua versão beta. Você sabe que graficamente o E-Football saiu horroroso, né, cara? Não vou comparar exatamente com o E-Football de agora, porque o E-Football já está aí há dois anos, né, cara? O E-Football está na beta fechada. Está na beta aberta. E o E-Football já foi muito melhorado nesse tempo, né, cara? Coisa que o E-Football ainda não teve tempo hábil para fazer colher no feedback da comunidade. Então eles vão começar a fazer isso daqui pra frente. Por isso que eu estou... Por isso que eu estou levando muita expectativa no E-Football, tá, cara? Mas quando saiu, ele tinha a capacidade de ser muito mais, tá, rapaziada? Muito mais. Porque a Strikers trabalhou, sim, pra lançar uma beta que realmente pudesse atender os seus fãs para eles poderem testar o jogo e ter a maior possibilidade de imersão possível. Porque como foi destacado pelo Renan Galvani, a beta do EFL já apresentou coisas que a Konami demorou anos pra colocar e coisas que ainda até hoje não estão presentes, como o Crossplay, que já está ativo, inclusive, na beta, passe do jogo, mercado de transferência, vocês já podem entrar lá pra comprar os jogadores ou ver o mercado pra vocês poderem reforçar a sua equipe. Os estádios também já estão à disposição. E a beta do E-Football, quando saiu, vocês sabem, né, rapaziada? Até hoje não temos o Crossplay pra vocês terem uma ideia. E a Konami realmente está cozinhando ao máximo para poder liberar os conteúdos, né, cara? Tanto que até hoje a gente não vê conteúdos básicos, como, quem sabe, o modo edição, como o próprio Crossplay, como a Master League, que são coisas que foram anunciadas lá em 2021. Então, realmente, pra mim, a Strikers, nesse sentido, parece que entrega de conteúdo para os seus consumidores será muito melhor do que a Konami. Mas, é claro, o EFL não vai ter Master League, não vai ter essas coisas, rapaz, até porque esses conteúdos dentro do E-Football serão vendidos. Então, não entra em comparação. Vocês estão falando apenas do jogo Free-to-Play. E, é claro, como eu falei pra vocês, o EFL, apesar de ter esses pontos negativos, também veio com muitas coisas muito boas que, pra minha opinião, até se apresentaram de forma mais positiva do que no E-Football. Que, como foi destacado por algumas pessoas, a física do jogo está muito legal, né, cara? A física do jogo, os goleiros, é claro, devem ser aprimorados, mas o salto, as animações dos goleiros também, eu achei bem legal, bem realista, as animações das redes. Graficamente, não tem nem o que comparar, né, cara? É claro, o E-Football hoje está melhor do que o EFL, mas no lançamento, o EFL estava anos luz melhor do que o E-Football, né, cara? Porque, apesar do EFL estar com bastante bugs, a gente não via aqueles bugs tenebrosos, aquelas animações de faces que tinham no E-Football, tenebrosas, né, cara? O EFL, em sua beta, conseguiu transparecer muito bem tudo isso, né, cara? E graficamente, é claro, muitas pessoas até confundiram, até falaram, ah, é uma versão de FTS para console, é uma versão de Dream League Soccer para console. Mas eu acho que até essa proposta, rapaziada, não se apresentar como um jogo mobile, mas se apresentar no jogo nessas categorias, né, cara? Tipo, nessa categoria do que era para o mobile, só que fazer um jogo para os consoles nessa mesma pegada, né, rapaziada? Que possa, sim, atrair os fãs que costumavam jogar esses jogos no mobile. Mas como eu falei para vocês, a tendência é que não saia o EFL para o mobile, pelo menos a primeiro momento. Essa não é a ideia da Strikers, tá, rapaziada? Mas quem sabe fazer um jogo nessa pegada para os consoles. Então, não tem o porquê, vocês veem diversas comparações, mas não tem o porquê comparar gráfico entre o EFL e EFC, né, cara? Isso não existe, tá, rapaziada? Comparar o jogo gráficamente. O porquê realmente é extremamente óbvio. Não tem o porquê a gente falar sobre isso. Mas como eu falei para vocês no vídeo que eu fiz de gameplay, o EFL é um jogo promissor que promete melhorar ainda mais até o seu lançamento. Então, eu estou com muitas boas expectativas, apesar de não ter me agradado 100%. Isso é óbvio. Mas eu estou com muitas boas expectativas. Essa beta me surpreendeu, tá, cara? Me deixou com gosto de quero mais. E como eu falei para vocês, no próprio vídeo, não tem como a gente já comparar hoje uma beta com a versão final do EFootball, que já está aí há dois anos, mesmo sendo, de fato, um jogo gratuito. E também com o EFC. Piorou, né, cara? Piorou. O EFC que vem, sim, sendo trabalhado o FIFA desde lá dos primórdios dos games, né, rapaziada? Mas o EFL chega muito promissor. E no lançamento, pelo menos, se a gente for considerar, já chegou muito melhor do que o EFootball, rapaziada. Para mim, as expectativas são muito boas. De que, quem sabe, será que já no futuro breve teremos o EFL superando o EFootball, meu amigo? Vou falar para vocês que as chances são altas de acontecer. Porque o EFootball, quando saiu, virou um meme. E até hoje é reconhecido como meme para muitas pessoas, mesmo depois de muitas melhoras, muitas pessoas não querem nem testar o EFootball por conta das coisas que foram ditas lá no seu lançamento. O EFL não, né, cara? O EFL, apesar de ter tirado boas risadas, ter diversos bugs, deixou uma impressão positiva na rapaziada e um gostinho de quero mais e uma esperança de que, no seu lançamento, ele se apresente ainda melhor do que se apresentou nessa última beta. Então, meu amigo, eu vou falar para vocês que se não a EA Sports, se não pudermos considerar um concorrente para a EA Sports, a Konami vai ter dor de cabeça, assim, com esse novo game que está para sair em breve. Mas aí, qual a sua opinião sobre o EFL? Você acha que já cabe a comparação? Você acha que o jogo já está na mesma altura do EFootball? Mesmo estando muito menos tempo no mercado? Meu amigo, eu acho que vale discussão, hein, galera? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder absolutamente nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.